Eu sei que eu me atrasei, desculpa eu vacilei Pode dizer, eu só vou ouvir porque Ultimamente você anda carente Diz que só foi mais uma das mancadas que eu dei Pensando bem, são indícios de um fim Parece o limite, qualquer coisa é pretexto aqui Uns minutos espera, você vira uma fera E diz que não confia em mim Se for o que eu tô pensando, se não quer mais nada comigo Se cometer algum engano, eu posso ser um bom amigo Mas se for uma faz da gente, uma insegurança se une doente A nossa chama não vai se apagar Eu só quero dizer Que eu conto as horas pra te ver O que te faz pensar Que existe alguém no seu lugar Eu sou louco por você Eu não quero te perder Vem correndo, vem me amar 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 Vem correndo, vem me amar